Olá você, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula relacionada à proteção de estação de trabalho. Nós temos algumas técnicas que são utilizadas para a gente garantir a segurança no ambiente computacional. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esses tipos de ferramentas. Nós falamos de firewall, quem não viu ainda a aula anterior, clique aqui em cima no cards para poder assistir as aulas sobre firewall. Nós vamos falar de certificado digital e de assinatura digital. Então, o que são esses recursos computacionais? Certificado digital e assinatura digital. Vamos começar falando um pouco do certificado digital. O que seria o certificado digital? Certificado digital é um tipo de recurso que é utilizado para a gente poder confirmar a identidade de uma empresa, a identidade de alguém. Na verdade, o certificado digital é usado em ambiente computacional para você ter a certeza que é aquela empresa que está te oferecendo determinado produto ou serviço. Quando nós estamos navegando na internet, a gente vai ver isso nas aulas de browser, quando estamos navegando na internet em ambiente que depende de pôr do Suárez senha, cartão de crédito, compra online, a gente pode perceber que tem um cadeadinho, um protocolo de segurança, um HTTPS, ele vai ter um cadeadinho ao lado para dizer que aquele site é seguro. Quando você clica duas vezes naquele cadeadinho, você consegue ver se ele possui um certificado digital. Se ele não possui um certificado digital válido, é um site falso, muito provável que seja um site falso. Então, o que as empresas fazem? Elas procuram uma autoridade certificadora. Então, no Brasil, existem várias autoridades certificadoras que vão emitir um certificado para a empresa. É como se fosse uma identidade. Então, ele emite o certificado com um processo chamado criptografia. O que é criptografia? É uma forma de baralhar a comunicação, onde tem uma coisa chamada chave primária. Chave pública e a chave privada. Então, quando você acessa o site, você recebe uma chave pública e você cifra tudo o que é enviado. O número do cartão de crédito, os dados pessoais, seus dados para fazer o cadastro ou uma compra online. Então, você cifra com essa chave pública, onde todos têm acesso. Essa chave é um programa de computador. Ele vai transformar tudo em código e mandar para o destinatário que tem o certificado digital. Com o uso do certificado digital, ele vai ter uma chave que é capaz de decifrar todos esses dados que chegam a ele. Então, assim o hacker não consegue descobrir qual código que decifra. Porque a chave pública é entregue a todos para cifrar os dados. Então, você não consegue saber qual é o processo de decifragem. Não é tão simples. Não dá para fazer uma questão reversa. Então, ele é extremamente seguro. Então, o certificado digital tem uma validade mais ou menos de um ano. Você pode contratar receita federal. Tem diversas instituições que fornecem certificados digitais. Então, se você tem um negócio online, você precisa ter um certificado digital. Se você entra num ambiente que tem por usuário e senha, clica no cadeadinho duas vezes, verifica. Se o certificado tem validade, até quando ele é válido, quem que é a autoridade certificadora. Então, dá para a gente ter várias informações em um site seguro, principalmente de banco online. Então, o certificado digital é isso. Mas nós temos também outro termo bastante utilizado, que é assinatura digital. Então, o que seria assinatura digital? A assinatura digital depende de um certificado digital. Só que ele é uma forma de identificar assinatura em documentos. Assim como acontece em cartório, que a gente tem que reconhecer uma firma, com assinatura digital eu não preciso autenticar esse documento. Essa assinatura, uma vez feita digitalmente, por um programa também, é válida. Assim como as assinaturas em cartório. Então, a assinatura digital, ela também é um processo que você adquire, compra essa assinatura. Tem vários órgãos que fornecem essa assinatura. Você pode assinar digitalmente, por exemplo, pelo Solgov. Ele também tem um recurso de assinador digital. Mas é as empresas que elas fazem. Por meio de um certificado digital, você gera assinaturas digitais. É um serviço diferente. Ele é relacionado com o trâmite de documentos. Então, a gente sabe que a justiça brasileira hoje é informatizada. Então, cada ato do servidor em um processo, uma movimentação em algum processo na justiça, ele passa por uma assinatura daquele servidor, por meio de assinatura digital. Então, ele assina eletronicamente um documento. E isso é validado por meio das autoridades certificadoras que geram esse assinador e esse pacote, esse software que faz isso. Então, isso é muito importante. Isso vai aumentar a segurança numa rede de computadores. E garantir que você esteja acessando um ambiente seguro. Para não cair em golpe, para não cair em site falso, para roubar suas senhas e tudo mais. Você gostou desse vídeo? Se inscreva, compartilhe, curta, comente aí. Um grande abraço e até a próxima.